Música Dia 8 de dezembro de 2015 Esse foi o dia que trouxe o primeiro vídeo de Vinglory aqui pro canal Oi, tudo bem? Eu sou o Oliver E hoje venho trazer para vocês uma gameplay do jogo Vinglory Não demorou muito e tivemos a aparição do Capitão J. Oliver O primeiro meme aqui do canal Olá, jovens marinheiros Capitão J. Oliver Não podemos esquecer do vídeo que deu origem a pincheira lendária Um dos principais bordões aqui do canal Agora, efeitos especiais, tem que me transformar em ninja, cara Tem que me transformar em ninja Efeitos especiais Voltei, viu? E agora eu sou o ninja, ó Eu fiquei simplesmente apaixonado pelo jogo O diferencial que ele tinha era absurdo Eu gostava muito, mas não por questão de gráfico Mas sim pela diversão que ele trazia Eu realmente estava apaixonado pelo jogo Ao passar do tempo, senti uma carência de campeonatos aqui em nosso servidor Então, criei o desafio Vinglory O campeonato oficial aqui do canal Quando anunciei o campeonato, teve muita gente que não acreditou Porém, deu muito certo Não só deu certo, como bateu o recorde de pessoas assistindo aqui em nosso servidor Com as transmissões chegando a quase mil pessoas assistindo Muito boa noite, queridos Trago para vocês o desafio Vinglory Um oferecimento da Gearbest Seng e MVP Agência Que deu um apoio aqui na competição 4 minutos de jogo, meus queridos O perigo na jungle aumentou Agora é melhor tomar muito cuidado Vamos para a lane que o bicho está pegando lá Sim, realmente o Vinglory teve seu período de ouro Porém, infelizmente, esse período acabou Hoje venho aqui falar com vocês sobre um assunto muito sério Que vocês vêm cobrando em cada vídeo para que eu fale sobre isso Mas afinal, Jeff, cadê o Vinglory? Recentemente fiz um vídeo falando sobre a real situação do Vinglory Os problemas que estávamos enfrentando O servidor que está esquecido pela empresa Dei sugestões sobre o que poderia ser acrescentado, retirado E alterado para que o jogo voltasse a crescer Porém, parece que essa mensagem não chegou até a Seng Para quem quiser conferir esse vídeo Confere aí, ele está no card para você assistir nesse exato momento Quase 17, 18 mil pessoas viram esse vídeo Infelizmente, a cada dia o Vinglory vem perdendo os jogadores Hoje, ela perdeu todos os produtores de conteúdos influentes da comunidade Naburas parou de gravar vídeo de Vinglory há muito tempo Acabou desistindo Kitana também acabou parando Por motivos pessoais e alguns motivos referentes ao jogo O meu amigo Flashzito também parou de gravar vídeo de Vinglory Ele só traz quando tem uma novidade E ele traz aquele vídeo E aí ele volta para o conteúdo base do canal dele Que hoje é o PUBG Uma comunidade que abraçou o canal dele Abraçou ele com muito amor E está dando muito certo, graças a Deus Nossos amigos Frog e Aluhandri Vocês lembram? Todas as noites eles estavam ao vivo No caso do Frog era todas as noites ao vivo jogando partidas ranqueadas E o Aluhandri com a sua sexta-feira da maldade que não tem como esquecer Esses dois profissionais são de grande nível Eu sempre achei que a Senk deveria contratar esses dois caras Como narradores e organizadores de campeonato do nosso servidor Se a Senk tivesse feito isso Eu tenho certeza que muita coisa teria mudado E o período de ouro do Vinglory teria continuado Mas infelizmente eles não tiveram o devido valor que mereciam Nesse momento sou o último produtor de conteúdo do Vinglory influente Que ainda grava vídeo Ou melhor, gravava Hoje infelizmente Com um peso no peito Venho informá-los que a partir de hoje Não trarei mais vídeos de Vinglory Não farei mais lives durante a noite na Streamcraft de Vinglory Com tantas mudanças Com tantos erros Acabei perdendo aquele amor Aquele vício Aquela vontade de jogar Vinglory Não só eu como grande parte do meu público Apesar de muitas pessoas ainda comentarem Cobrando sobre o jogo A verdade é que a grande maioria não joga mais Poderia continuar gravando vídeo de Vinglory apenas por visualização Mas isso não é certo Não é certo comigo mesmo Eu não quero fazer algo por dever Por precisar fazer Eu quero fazer algo por amor Todos os vídeos que eu quero gravar É porque realmente eu quero Eu preciso ter essa motivação Para produzir um conteúdo realmente divertido Puro Com qualidade Sem precisar ser forçado A última gameplay que gravei de Vinglory Foi sofrida Porque eu realmente estava fazendo algo Que eu não estava gostando Eu perdi todo o amor pelo jogo Mas não por conta do jogo em si Mas da empresa que o gerencia Que acabou destruindo toda a essência do jogo A chegada do 5 contra 5 Era para ser algo revolucionário Que ia tirar o Vinglory da cova Mas acabou jogando mais fundo ainda E agora ele está a 7 palmos embaixo da terra A essência do Vinglory que eu conheci Há 3, 4 anos atrás Não existe mais Esse não é mais o mesmo jogo E infelizmente Cada decisão tomada pela empresa É errada E acaba prejudicando em muito o jogo Meu amigo Frog até tweetou algo parecido Recentemente E eu concordo totalmente com a opinião dele Se vocês observarem a nossa comunidade O grupo lá no Facebook Notarão que não tem mais interação Entre as publicações Faz o seguinte Abra o seu Facebook Vai no grupo do Vinglory Brasil iOS e Android Que é o grupo oficial aqui do Brasil Dá uma olhada nas publicações recentes O número de publicações caiu muito Além disso A interação nas publicações Se vocês analisarem Irão notar Que existem poucas publicações E as publicações que existem Tem poucos likes Poucos comentários E isso não era assim Há 2 anos atrás Qualquer publicação Podia ser o que for Até um final de partida Um placar de final de partida E até 10, 20, 30 curtidas Pessoas mais influentes Como jogadores profissionais Streamers, youtubers Narradores Tenham publicações Que chegavam a 100, 200, 300 curtidas E comentários nem se fala Por que você está falando disso Jeff? Porque esse é um reflexo Esse é um sinal Que os jogadores Simplesmente não jogam mais Que a comunidade não está mais ali Que a comunidade está se desfazendo Você parou para analisar O tempo de espera Em uma partida Seja ela casual Ranqueada Ou qualquer outro modo de jogo É muito longo É cerca de 8 minutos Para você encontrar uma partida Qual o motivo para isso Jeff? A resposta é bem simples Não tem jogadores O número de jogadores Em nosso servidor É baixíssimo Os jogadores pararam de jogar De coração Eu realmente fico muito triste com isso Porque o Venglory realmente Marcou a minha vida O Venglory Não foi para mim apenas um jogo Ele foi um marco na minha história Com o Venglory Eu vivi momentos inesquecíveis Fiz grandes amigos Me tornei um influenciador Um produtor de conteúdo Me dediquei muito Para fazer essa comunidade crescer Com todas as minhas forças Com todas as minhas energias Fiz o possível Para que o jogo fosse além Porém infelizmente Um jogador Um youtuber É uma influência Não tem força suficiente Para fazer isso e ir além A empresa também Tem que se mover Esse não é um adeus Talvez um dia Eu volte a gravar O Venglory Quem sabe um dia Assim que aprende Com seus erros E faz o jogo Voltar a crescer Quem sabe aí Eles tragam A essência do Venglory A essência que você conheceu Quando começou a jogar Que eu conheci E que fez todos nós Nos apaixonar Por esse incrível jogo Que hoje infelizmente Está na beira do abismo Apesar da real situação Do Venglory O canal é algo Muito importante para mim É aqui que eu fiz Grandes amizades Eu acredito que não tenho Fã Seguidores Eu tenho amigos Milhares de amigos Acabei encontrando Uma comunidade Que me abraçou Com todas as forças Com muito amor E muito apoio Onde todos os produtores De conteúdos Jogadores profissionais São unidos E claro que essa comunidade Que estou falando É do Arena of Velo É um jogo Que me cativou Essa temporada Me dediquei bastante Cheguei ao ranking magic Seria o equivalente Ao Venglorious E estou me dedicando muito Para chegar ao conquistador Algo equivalente Ao Venglorious ouro Encontrei no Arena of Velo Algo que já tinha perdido No Venglorious Que foi a diversão Que infelizmente Ela se perdeu Durante algum período Esse vídeo Não é um vídeo De publicidade Eu não fui pago Para fazer nada disso Como muitas pessoas Ainda afirmam Eu não estou sendo pago Para fazer o Arena of Velo O que me faz Gravar os vídeos De Arena of Velo E trazer as lives Durante todas as noites Na Streamcraft Não é visualização E sim a diversão Que eu acabei encontrando Nesse jogo É claro que o Rage Vai sempre existir Independente do jogo Até se você for jogar Um jogo offline Só você meu parceiro Vai existir erro Vai existir Rage Isso existe em qualquer jogo Porém o importante É que nunca deixe de existir A diversão Eu tenho certeza Que muitos de vocês Irão compreender Essa situação Irão me apoiar Nesse momento De transição Que não é nada fácil Conto muito com o apoio De todos vocês E como mencionei no título Isso não é um adeus Meu nome é Jeff Oliver Vou ficando por aqui Lembrando que toda noite Estou ao vivo na Streamcraft A partir das 6 horas Link na descrição E aqui toda noite Às 6 horas Sai vídeo aqui no canal Até a próxima Porém dessa vez Não iremos nos ver Em Halcyonfold Tchau 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 Tchau